Depois de oito meses desempregado, Pedro Paulo começou a pedalar e se tornou entregador. Para uma cidade lotada de carros como é em Goiânia, a tarefa é difícil. Tem que tomar muito cuidado, muita atenção. Os carros não respeitam a gente. Tem uns que respeitam, outros não. Tem que ter uma atenção redobrada. A Anice usa a bicicleta para ir e voltar do trabalho. Como eu trabalho praticamente aqui perto, eu pego mais ou menos uns sete a oito quilômetros de ida e volta, dá uns 16 quilômetros. Eu gosto. Goiânia tem 19 quilômetros de ciclofaixas, que é esse espaço separado por uma listra vermelha e que é destinada ao tráfico de bicicletas. Mas o uso exclusivamente para o ciclista é apenas aos domingos e feriados, das sete da manhã às seis horas da tarde. Nesses dias, é proibido estacionar ou trafegar com qualquer outro tipo de veículo que não seja a bicicleta. Este ano, até o dia 15 de julho, 1.401 motoristas foram multados porque estacionaram na ciclofaixa e 20 porque transitaram. E em Goiânia também tem a ciclovia, diferente da ciclofaixa, porque esse espaço aqui é exclusivo do ciclista. Ele é separado da via. São 34 quilômetros de ciclovias em toda Goiânia, aqui na T63, também na Avenida Assis-Chateaubriand, Avenida dos Alpes e Avenida Universitária. E isso daqui é literalmente uma mão na roda para o ciclista. Uma mão na roda, perfeita. Não tenho o que reclamar. Sinal, ler tudo, a gente respeita, entender o trânsito. Sinal vermelho, a gente para. As ciclovias deram tão certo que a intenção da prefeitura é expandir para outros trechos. Um exemplo prático é exatamente fazer a ligação de Campinas com o centro de Goiânia, que ainda não existe. Estamos trabalhando esse projeto. Vamos fazer a ligação da Praça Universitária ao Paço Municipal e também da Praça Universitária até o setor Pedro do Vilco. A parecida de Goiânia segue na mesma linha. A cidade já conta com 37 quilômetros de ciclovias e a tendência é aumentar mais 15 quilômetros ainda este ano. Para dar mais segurança ao ciclista e motociclista, um estudo está sendo feito nos trechos mais perigosos. Nós estamos buscando regulamentar a velocidade, alguns pontos dessas ciclovias que têm gerado acidentes, que têm causado grandes acidentes. Porque o pessoal às vezes não tem talvez aquela educação, vamos dizer, ainda relacionada, não tem um hábito ainda com as ciclovias, as ciclofaixas implantadas nas nossas vias. E nós estamos procurando regulamentar a velocidade desses locais com a finalidade de reduzir a velocidade para que nós possamos ter um menor índice de acidente possível.